Quando eu andava duro, elas nem chegavam em cima Agora tô com o dinheiro, tô ficando igual imã Eu passo elas grudar na minha pica 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 Quando eu andava a pé, elas nem chegavam em cima Agora tô de ornete, tô ficando igual imã Eu passo elas grudar na minha pica 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 Eu batalei pra tá fortão E isso mudou minha vida Quando eu olho pra ela, os olhos dela chegam a brilhar Eu passo elas grudar na minha pica 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 Pica, 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 pica Quando eu andava a pé, elas nem chegavam em cima Agora tô com dinheiro, tô ficando igual imã Eu passo elas grudar na minha pica 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 Pica, pica, pica Quando eu andava a pé, elas nem chegavam em cima Agora tô de hornete, tô ficando igual imã Eu passo elas grudar na minha pica Eu passo elas grudar na minha pica Eu passo elas grudar na minha pica Eu batalei pra tá fortão E isso mudou minha vida Quando eu olho pra ela, os olhos dela chegam a brilhar Eu passo elas grudar na minha pica Eu passo e elas grudam na minha pica Eu passo e elas grudam na minha pica Eu passo e elas grudam na minha pica